A última sexta-feira, a ponte Ercílio Luz completou 85 anos. É o símbolo maior de Santa Catarina, mas não a única ponte de ferro que guarda um pedaço da nossa história. O repórter Francis Silvi e o cinegrafista Ronaldo Bruxado percorreram centenas de quilômetros pelo estado e mostram agora outros monumentos de aço e o estado de conservação em que eles se encontram. A Ercílio Luz é a ponte de ferro mais famosa do estado, mas não é a mais antiga nem a única que precisa de restauração. Há pelo menos 10 espalhadas pelo interior de Santa Catarina. Esqueletos de aço como a ponte Bulcão Viana em Tijucas. Segundo alguns historiadores, ela teria sido construída com as sobras da ponte Ercílio Luz. Bem antes da construção da BR-101, foi a primeira ligação entre o norte e o sul do estado. Tem 81 anos e ainda não passou por nenhuma reforma, mas continua sendo usada pelos moradores. Ela tem uma segurança muito boa ainda para o tráfego que hoje ela recebe, em virtude de ter se limitado ao peso sobre a ponte. Em Ervaldo Oeste, a ponte de ferro sobre o rio Barra Verde mal tem condições para os moradores atravessarem a pé. Em Laguna, a ponte do Canal Laranjeiras não passa de um extenso monumento ao ferro velho, com um quilômetro e meio de comprimento. Em Indaial, esta outra também está completamente abandonada. Esquecida, foi tomada pelo mato e pela ferrugem. No Vale do Itajaí, as pontes de ferro simbolizam uma época em que as cidades despertaram para a Revolução Industrial. Projetada por alemães, a ponte metálica de Blumenau foi construída na década de 30 para a passagem de uma ferrovia, o que só ocorreu duas décadas depois. Com o fim dos trens, na década de 70, a ponte ficou mais 20 anos fechada, até os anos 90, quando foi restaurada e aberta para a passagem de carros. Ainda em Blumenau, outra fonte, a Lauro Miller, foi a primeira a cruzar o rio Itajaí a sul. A inauguração foi em 1913, mas passou tantos anos sem manutenção, que na década de 80, metade desabou durante a passagem de um caminhão. E então, o jornalista Luiz Antônio Soares entrou com uma ação popular para que se fizesse a restauração dessa ponte. Após a reforma, a estrutura funciona até hoje. Em Ibirama, esta ponte, com mais de 100 metros de comprimento, fica no meio de um belo cenário. Mas quem vê as ruínas dos pilares debaixo da estrutura metálica, pode imaginar que ela venha a cair. Mas seu Ingo explica por que não é preciso ter medo. Olhando para a ponte, parece mesmo que está faltando um pilar. Mas esse ali só estava colocado para fazer o primeiro andame para transportar as peças todas de ferro. E depois foi abandonado. Então ela está firme? Olhando assim ela está firme? Não, não tem problema. Não tem problema. A ponte foi construída na Alemanha e depois que chegou aqui, levou apenas seis semanas para ser toda montada. A inauguração foi em 1909 para a travessia de trens. Na década de 70, com o fechamento da ferrovia que passava por aqui, a ponte foi leiloada. Quem comprou foi o dono de um grande ferro velho em Blumenau. Mas quando os funcionários dele chegaram com os maçaricos para desmontar toda a estrutura metálica, os habitantes da região se revoltaram e conseguiram expulsar a equipe. Resultado, o governo do estado na época teve que comprar a ponte e doar à prefeitura de Ibirama para acalmar os moradores. Há seis anos a ponte foi restaurada por uma hidrelétrica da região. Foram vários meios de restauração. Foram trocados, segundo informações do CESAP, 13 toneladas de perfis de aço. E isso custou 400 mil reais na época, segundo informações da usina Salto Pilão. Na divisa com o Rio Grande do Sul, em Piratuba, a ponte ainda serve para passagem de trem. É mantida por uma associação que faz passeios de Maria Fumaça. Para filmagem, para fotografia, ela forma uma perspectiva muito bonita porque ela é muito grande. No extremo norte, encontramos outro exemplo de como uma estrutura de ferro cuidada pode atravessar séculos em perfeito funcionamento. Esta é uma das pontes mais antigas do estado, tem 115 anos. Apesar da idade, está bem conservada e continua cumprindo a sua função, que é de ligar duas importantes cidades aqui da região. Ao sul, Mafra, em Santa Catarina. E ao norte, Rio Negro, no Paraná. Foi construída principalmente para a passagem de tropeiros, que levavam grandes rebanhos de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Toda a estrutura metálica foi feita na Bélgica e trazida de navio. Mas durante a montagem, os engenheiros descobriram que o comprimento da ponte era menor do que deveria e tiveram que construir alongamentos nas cabeceiras. Temos duas hipóteses. A primeira, que os engenheiros erraram na metragem da ponte. Mediram a ponte na parte, quando o rio estava mais baixo, as águas mais baixas, de margem a margem. E mandaram fazer a ponte. A outra hipótese é que essas pontes, essa ponte feita na Bélgica, lá também havia sido encomendada uma ponte para uma cidade da África, cujo nome também era Rio Negro, e que teriam trocado as pontes. Cada ponte de ferro guarda uma história curiosa e, principalmente, a identidade de uma região. Além de elas representarem o momento da história, elas são as responsáveis pelo progresso, pelo desenvolvimento. E elas merecem ser preservadas justamente porque a sua história está interligada com a história desses cidadãos. Legenda Adriana Zanotto